Tempos modernos na Cidade do Leite, em Castro, Paraná. Assim as portas se abriram na vila que é cópia das ruas de Amsterdã. Um cartão postal da Holanda em solo brasileiro. Cinco dias de feira, uma média de 180 expositores e 60 mil visitantes, segundo os organizadores. E vem gente de toda parte. Esse grupo de estudantes é de uma escola agrícola da capital Curitiba. Vi bastante o melhoramento genético e vi o bem-estar animal e a nutrição animal também. O que eu acho que é muito importante para a nossa área. E todo ano nós trazemos os alunos, que são futuros técnicos em agropecuária, para prestigiar o evento. Seguramente um dos melhores da categoria no Brasil. Da Argentina é o médico veterinário Leandro Parícia. Diz que a agroleite serve de referência. Que o país dele tem forte produção leiteira, mas não deixa de ser esta uma vitrine de conhecimento. Poder ver diferentes formas de produzir e poder confrontar os distintos sistemas para sacar o positivo de Castro, em esse aspecto, ou de Castro-Landa nesse aspecto. O positivo que tem, que podemos trasladar. E o que estamos fazendo nós, como o podemos melhorar através do que vemos. O Fernando representa uma empresa alemã com mais de 130 anos no segmento de farmácia, em medicamentos terapêuticos para a saúde humana e animal. E se refere a agroleite como exemplo em inovações. Ela foca muito nessa parte técnica, em trazer novidades para o produtor de leite, em proporcionar mais saúde para os animais. Então, esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais nós resolvemos escolher a agroleite como um evento para voltar ao mercado de leite de maneira expressiva. Uma feira de tradição. Nós somos a primeira empresa a colocar um stand externo. Então, olhar um stand externo para mais de 200 é uma evolução muito grande. Evolução no conceito, evolução nas pessoas, evolução para o produtor. São evoluções que a cada ano nos surpreendem. No universo de empresas nacionais e multinacionais, em ambientes confortáveis, além dos negócios, o foco é a troca de conhecimento e unir os plays da produção do leite, afirma o diretor-presidente. Reuni-los num lugar para compartilhar conhecimento, para compartilhar ideias, para buscar cada vez mais a competitividade da cadeia do leite. O mundo dos negócios, mas também das crianças. Muito legal essa feira. Por quê? Porque tem várias tecnologias, tem várias coisas novas que no ano passado a gente não tinha aqui, mas agora esse ano tem. Tem, por exemplo, esta inovação aí, chamada de realidade virtual. É só colocar o aparelho, uma espécie de óculos e passaporte livre para a viagem. É uma sala cheia de coisas para ver. Daí está mostrando o rebanho, que tem carrapatos e o tratamento. E o que você acha dessa tecnologia? Interessante? Muito interessante. É bom para o aprendizado, né? Um treinamento como se você estivesse numa fazenda, vendo realmente como é feito um controle de carrapato na prática. E assim, de estande em estande, de rua em rua, de criador para criador, o mundo do leite apresenta também o peso de uma grande exposição. Olha que emoção! O último dia de AgroLeite, o público fica assim, que até emociona. Por quê? Aí estão as estrelas na pista, um momento muito aguardado, o julgamento. A beleza da pista ficou por conta das raças gersen, holandesa vermelha e branca e holandesa preta e branca. Juntas, somam 433 animais, trazidos por 61 expositores de várias regiões. O juiz americano, Pat Corrin, que julgou a holandesa preta e branca, com referência no que viu, avalia o Brasil como muito competitivo, especialmente nas novilhas julgadas na noite anterior. E, nas vacas, segundo ele, muito boas. E foi a raça holandesa preta e branca que fez a grande campeã da noite, com a conquista de duas faixas. A novilha do criador, Robert Salomos, foi eleita a vaca do futuro. A gente trabalha o ano inteiro para isso, é uma sensação muito boa, maravilhosa. E conseguir esse título agora é um sonho realizado. E a vaca Borg, do expositor Carlos Wawler, que veio do Rio Grande do Sul, foi a campeã suprema. Entre gersen e holandestros, 19 cabeças de gado. Mais parte do calendário da fazenda. Mais, isso aí é compromisso. Premiação na pista e no memorial da imigração holandesa. Com todo o glamour que o líquido branco merece e a dedicação da cadeia produtiva, um dos grandes momentos para o setor. O troféu Agroleite, que faz parte do calendário. A gente tem isso aqui como a confraternização com nossos parceiros. É um evento solene para você poder também retribuir como Agroleite para todas essas parcerias nossas no dia a dia da nossa atividade. O evento que está na 16ª edição é considerado o Oscar da Pecuária de Leite. Empresas de todo o Brasil, ligadas ao setor, participam e concorrem em 18 categorias. As premiações são concorridas entre três finalistas da mesma área de trabalho. Na categoria produtor de leite, a propriedade Cabo Verde caiu no gosto da votação e levou o melhor. O discurso veio com reconhecimento. Mas eu quero uma dedicação especial aos imigrantes holandeses que um dia sonharam e aportaram nessas terras de Castro. E eu tenho certeza que o sonho deles hoje é pequeno diante da realidade que virou a Castrolanda. E pela oitava vez, a Cemex Brasil, representante da maior central de inseminação, a canadense Cemex Alliance, consagrou o título de melhora em genética. É um trabalho não somente de um dia ou de uma noite que a gente celebra aqui, mas sim dessa equipe maravilhosa que corre esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, mais de 90 representantes. São 200 pessoas no campo fomentando as soluções genéticas que essa empresa, que atua em 110 países, tem para oferecer. Então é um trabalho em conjunto dessas pessoas que fazem a diferença, juntamente com o compromisso com seus produtores de leite. Legenda Adriana Zanotto